Aí é só passar o vasperinho de pelo macio e bater o jato. Ah, não precisa diluir, não precisa diluir não? Joga pulo? Não, esse já tem um concentrado que você dilui, que é outro preço, esse pronto pra uso já é outro preço. Aí o concentrado faz fio desse aqui, ele sai 200 cada. E esse aqui é 50 cada. Aí você jogou por igual o jacar limpando. Passa o vasperinho de pelo macio. Nossa, é bom. É fácil de mais fazer. Por isso que a gente vem, esse aqui é a limpação de quadrado. Ele falou que aquele lá direto fica bem pequeno. Esse aqui já é meu? É, não. Posso começar agora? Aqui são todos agora, deixa eu ver. A cor dela é essa. Olha a cor que é o piso. Ele já cai limpando, ó. É, fica bem bonito. E pode passar em banheiro, tudo? A não ser o setinato, você pode usar em qualquer tipo de piso. Porque o brilhoso a gente tem o próprio, que é o porcelanato brilhoso, entendeu? Mas você não tem nada de porcelanato brilhoso, não? Não. O granito é esse. Olha lá o granito. Quando for amarelado, ele tira, viu? Então você viu que já caiu limpando. Então é como se fosse um detalhante marcado. Nos granitos da cozinha pode passar também? Geralmente da cozinha, gordura, né? Se não tiver infiltrado, limpa assim. Nossa, fantástico. E aí a gente tem um impermeabilizante que você passa igual cera. Aí ele vai dar aquele brilho original de quando ele estava novinho da poça. Aí demora o encarde. Não suja mais no encarde. Aí fica facinho de vocês lavar só quando até gente. E isso daqui eu posso passar e passar vassoura? Pode também. Só que aquela massinha de varre casa. Mas assim também, vou fazer um teste desse. Só para você ver o maior. Aquela mais massinha, você não faz força não. Mas o segredo é esse. Não deixa falha. Você tem que alagar o piso que você for limpar. Ele tem que molhar o piso. Não adianta você levar espuma aí. Eu joguei nas três. É só essas três. Quer ver? Ah, tá. Aí você não vai fazer força. O jacar limpando. Você só vai espalhar. O tanque é difícil. Tem segredo, ó. Espalhou, já vai soltando facinho. Você não vai nem cansar. Nos ambientes externos, você praticamente nem esprega. Só bateu o jato. Se tiver o apato, sabe? Pode ser esse aqui também, se você quiser. Mas a quadradinha não espirra nas paredes. Porque ela já é... É melhor de trabalhar com ela. Aí você não pode levar o produto. Se você for fazer isso, você molhou ele todo. Aí você molhou, espalhou, enxagou com a mangueira, já fica novo. Se tiver essa mangueira pra enxaguar em uma água, pra você ver diferente. Tá muito longe pra ir lá. Só passa o pano mesmo, é. Já tá novo, já. Agora, com o jatinho de pressão, se você tiver, limpa até o rejunte, viu? O seu Jaime tem. O seu Jaime tem? Eu falei pra ele lá na lavanderia, os rejuntes da parede, tá tudo muito. Cozueiro mesmo. Fantástico, né? Pode ser dez anos de uso que esse produto... O que é, se não limpar, sempre precisa gastar com mais nada. Aonde não limpar, é porque não sai mesmo. E aquele ali de dentro também tem cardíaco? É o mesmo, tá? É o mesmo? É. Ele, ele... Ele, ele... Obrigado.